Você com certeza já ouviu falar da política de manipulação do café com leite, mas você não sabe de tudo o que eu tenho pra te falar nesse vídeo hoje. Então fica comigo até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes você já sabe, na produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Rissop com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje, antes de mais nada, se inscreve no canal, por favor, pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Ativa o sininho também pra sempre saber quando os vídeos novos vão estar saindo pra você. E curte esse vídeo, que ajuda a gente a engajar. Se puder, comenta aí, pô. Dá uma elogia aí no vídeo, dá um comentário pra ajudar o SOS História também a engajar cada vez mais. Se você quiser tirar a print desse quadro que eu montei pra você aqui sobre a república oligárquica, falando sobre a política construída de manipulação durante a república oligárquica do café com leite, eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas tu já sabe, né? Tu já sabe. Produção. Vem, produção. Vem, produção. Galera, falando sobre a política de manipulação do café com leite. A primeira coisa, você tem que entender o que é o café com leite, né? Primeiro, o que é uma oligarquia? Uma oligarquia é uma deturpação de uma aristocracia. Enquanto na aristocracia nós temos ali o poder dos melhores no comando, né? Os melhores no poder, os melhores no comando, uma oligarquia é uma deturpação de uma aristocracia. Então, é quando ocorre um governo de poucos em que esses poucos controlam o poder para os seus próprios interesses. Então, durante o Brasil ali da Primeira República, nós temos a República da Espada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a partir do Prudente Moraes, nós temos ali a República Oligárquica do café com leite, tá? Principalmente com o próximo presidente depois do Prudente Moraes, que é esse aqui, ó, o Campos e Salles. Então, o Campos e Salles, ele é o presidente responsável por desenvolver tudo isso que nós vamos falar hoje aqui. Porque, o que que aconteceu? Durante quase toda a República Oligárquica, nós temos uma alternância entre presidentes, ora indicados por Minas, ora indicados por São Paulo, ora indicados por São Paulo, ora indicados por Minas, tá? Professor, todos os presidentes durante a República Oligárquica, de 1894 a 1930, foram do café com leite? Foram indicados por Minas e São Paulo? Não. Mas, na grande maioria, eles foram sim, tá? Então, a gente tem os presidentes criando uma estrutura de manipulação para se manter no poder. Porque você sabe que numa república como o Brasil, o presidente, ele não governa sozinho. Ele precisa de um apoio. Um apoio do Congresso Nacional, um apoio de seladores, um apoio de deputados. Ele precisa desse suporte para conseguir governar. E aí, a gente tem o desenvolvimento de três níveis de manipulação, tá? Que é o nível federal, ou seja, o café com leite, em que nós temos a alternância de presidentes, tá? Ora indicados por Minas, ora indicados por São Paulo. O nível estadual, tá? O nível estadual que é a política, A política, a política dos governadores, a política dos governadores, tá? Nós temos o nível estadual, que é a política dos governadores. Nós temos o nível municipal, que é o coronelismo. O coronelismo, tá? Então, nós temos a política do nível federal, a política do nível estadual e a política do nível municipal. Agora, a gente vai explicar um por um para vocês entenderem como essa estrutura se compõe. Vamos lá. O presidente, ele se alternava, ora indicados com o presidente por Minas, ora indicado com o presidente de São Paulo. Pessoa, precisa ser o presidente de Minas? Precisa ser mineiro? O de São Paulo precisa ser paulista? Não, não depende disso, tá? Poderia ser de outros estados, mas tinha que ser indicado por Minas, tinha que ser indicado por São Paulo. Só que esse presidente, como eu falei, ele não governa sozinho. Então, ele precisa de um suporte, principalmente no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele vem através do quê? Dos senadores e deputados. Mas na República, quem é que elege senadores e deputados? A população. Lembra que, diferente do Império, o voto aqui não é censitário. O voto é universal, ele não depende da renda. Então, vai ser desenvolvida uma política dos governadores em que a gente vai fazer uma aliança entre presidente e governadores. O presidente, basicamente, chegava para o governador e falava assim, Governador, ei, 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 eu quero fechar contigo, eu quero fechar contigo. O governador falava, Papo Eto, quer fechar comigo? O que tu tem que me oferecer? Aí ele, dinheiro, eu vou te oferecer dinheiro. Eu vou te deixar forte, eu vou te deixar rico, eu vou te deixar poderoso. Eu vou dar dinheiro para o teu Estado. Então, o presidente, ele oferecia verbas, dinheiro, para os governadores. Em troca de quê? Em troca da garantia de votos para deputados e senadores que fossem aliados do presidente. Ou seja, esse governador, ele precisava garantir que nos estados dele, os deputados e senadores que fossem eleitos, tivessem que ser deputados e senadores aliados do próprio presidente. Por quê? Porque esses senadores e deputados, eles vão para onde? O deputado federal, o senador, ele vai para o Congresso. Então, esse cara, ele vai ali aprovar as medidas do presidente no Congresso. Ou seja, ele vai formar uma base de apoio para o presidente no Congresso. Só que você precisa saber que dentro dessa política dos governadores, o governador também não governa sozinho. Ele vai repassar esse valor, esse dinheiro que é dado a ele, para os prefeitos dos municípios. E esses prefeitos dos municípios repassam muitas das vezes esses valores para os coronéis, que vão desenvolver um sistema conhecido como coronelismo. Esse aqui é um sistema muito famoso e muito peculiar da Primeira República, que segundo José Murilo de Carvalho, um grande historiador, isso aqui é um fenômeno rural. Você não vai ver o coronelismo acontecendo nas cidades. E basicamente, quem são esses coronéis? Lembra que durante o período regencial, existe uma parada chamada de Guarda Nacional, que era uma força paramilitar com o objetivo de reprimir revoltas provinciais quando fosse necessário. Esses coronéis, eles são os antigos chefes das Guardas Nacionais. Ou seja, é um dono de terra, é um cara muito influente na região dele, é um cara que tinha muito poder e que consegue ali se aproximar da população. Diversos coronéis, muitas das vezes, eram padrinhos de batismo das crianças que eram batizadas, e eles ofereciam, muitas das vezes, benefícios em troca de voto. Chegava lá, o seu Antônio falava assim, Ô, seu Juarez, tudo bem, meu amigo? Vou vir aí pra ver se o senhor tá precisando de alguma coisa. Ô, seu Antônio, tranquilo, graças a Deus, tudo bem, meu amigo, graças a Deus. Sabe como é que é, né? Tá tudo bem, né? Graças ao nosso bom Deus que tem nos guardado. Mas, poxa, minha mãezinha, cara, ela tá com os problemas de saúde, ela tá precisando de remédios muito específicos. É mesmo, seu Juarez, os remédios muito específicos. Mas eu posso conversar e posso ver pra você os remédios. Ô, vem aqui pro seu Juarez os remédios da mãe dele que está doente. Caramba, seu Antônio, eu não tenho nem como lhe agradecer. Eu só posso ser grato ao senhor por essa bondade. Ah, Juarez, você tem como me agradecer sim. No dia 25, a gente vai ter a eleição pra deputado e senador. E nosso deputado, o nosso seu Antônio, Antônio, Antônio do cafezinho, 2252, está se candidatando a deputado. É só no dia das eleições você votar no nosso candidato. Você votar no nosso candidato e tá tudo fechado. Antônio vai bombar aí. Beleza, né? Nosso candidato aí, João Antônio. João Antônio tá se candidatando aí a deputado. Beleza. Então, esse voto que os coronéis fazem é um voto que se estabelece através da relação de troca. Quanto mais o coronel tiver pessoas manipulando, sob seu domínio, mais poder esse coronel tem. Esse voto é chamado de voto de cabresto. Mas o que é o cabresto? O cabresto é um instrumento utilizado para guiar, para manipular os animais, para direcionar para onde os animais vão. Vai pra direita, vai pra esquerda. Então, esse voto de cabeça é um voto guiado, é um voto manipulado. No dia das eleições, o candidato chegava, recebia o número do candidato lá, enfim, do deputado, a pessoa lá recebia o número do deputado, do senador, recebia o nome, o número, num papelzinho, ia pra um barracão que a gente vai chamar de curral eleitoral. Lá nesse curral eleitoral, nesse barracão, ele recebia um almoço e saía de lá direto para votar no candidato dado pelo coronel. Do lado das urnas, nós tínhamos ali os jagunços, uma força ali paramilitar dos coronéis que ficavam averiguando como o voto era aberto, todo mundo via em que você estava votando, o cara ficava ali do lado, pra ver realmente se você estava votando em quem você falou que votaria e quem você prometeu pro coronel. Ou seja, essa relação de troca se estabelece através de uma relação de controle, uma relação de poder. Então, o coronelismo, ele é uma relação de poder, ele é uma relação de controle que se estabelece na Primeira República, comandado por essas elites locais nas áreas rurais. Mas você está perguntando, professor, e se passar alguém que é da oposição, que não é o candidato ali aliado do presidente? Então, a ideia é, se tiver a foto do voto de cabeça, então, vou até colocar aí, essa é a ideia do voto de cabeça, essa charge aí muito famosa, e vou ver se tem uma foto aí da estrutura política da república ligada. A ideia é, presidente, distribui dinheiro para o governador, que distribui dinheiro para o prefeito, que distribui dinheiro, verbas para o coronel. Esse coronel, ele volta lá pro presidente como? Através de votos, tá? Colocando deputados e senadores que fossem aliados do presidente. Mas se passar um cara que é da oposição, aí vai ser criado um órgão chamado de Comissão Verificadora dos Poderes. Ela vai averiguar os poderes e ela vai ser apelidada pelos jornais de degola, carinhosamente de degola. Por quê? Porque ela degolava, entre aspas, os candidatos que não eram aliados do presidente. Então, chega ali um documento, cara, o João, candidato aliado, Pedro, candidato aliado, Tiago, Tiagão, porra, candidato aliado, Joaquim da Silva, candidato aliado, José, José Clemente, candidato aliado. Paulo? Paulo Neto? Não, Paulo Neto... Ei, Paulo Neto é fechado com o presidente? Não é não, né? Então, bota aqui do lado. Não vai assumir o cargo. Ah, por quê? Ah, porque você não pode, por conta disso, disso, daquilo, seu cargo não vai poder ser assumido por você, outra pessoa vai assumir. Então, ela é a comissão responsável por oficializar as eleições. Ela que vai dizer quem assume de fato. É como se fosse uma espécie de filtro, de funil. Ela vai afunilando, vai filtrando ali quem vai entrar e quem não vai entrar. Tá entendendo a malandragem da República Oligárquica? Então, é dessa forma que eles constroem uma estrutura de manipulação durante a República Oligárquica, durante o café com leite, pra se manter no poder. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. E vambora, produção, velho! Produção, velho! Perdi você Não tente entender Ainda te amo Perdi você Ainda te amo Ainda te amo